E a Planejamento tem peças de muito bom gosto pra você decorar sua casa. E às vezes falta ideia, né? Falta ideia pra composição das peças. Por exemplo, você já tem alguns móveis em casa e quer complementar a decoração com um belo conjunto estofado? É só correr pra uma das lojas da Planejamento. Opções de tecido, gente, não faltam. E até conjuntos estofados de couro. Mas eu quero que você preste atenção nessa sala aqui. Olha o detalhe das bases. É primoroso, né? O acabamento das peças é muito bonito. Aqui, por exemplo, você que aprecia o trabalho em pátina, tem a mesa com a base de mármore litravertino. As cadeiras, o acabamento em pátina. E você pode escolher também o tecido. E a cristaleira que compõe todo esse ambiente da sala de jantar. Ficou muito bonito. Se você quiser ainda outras peças, como aparadores, as mesinhas de centro, mesinhas laterais, eles têm tudo aqui na loja. Se você trouxer também a sua planta, fica mais fácil ainda pras vendedoras te orientarem na hora da escolha das peças também. E uma boa dica pra você que procura um conjunto de couro confortável, esse aqui de três e dois lugares. Tem outras opções de cores ainda pra você escolher. E o preço, R$ 1.980,00 em quatro vezes. Você vai encontrar por aí um conjunto parecido com esse, de R$ 3.000,00 até R$ 3.500,00. E aqui, por R$ 1.980,00 em quatro vezes, sem juros. Planejamento tem ótimas opções e conjuntos muito confortáveis pra você deixar a sua casa linda. Não percam, eles ficam de segunda a sexta, das 9h30, sábado e domingo, das 10h até 19h, Avenida Salim Faramaluf, 3007, no Tatuapé. Também no Tatuapé, Cantagalo, 1886, Joaquim Floriano, 931, Itaim. O telefone é o 292-8699. Com certeza você vai deixar seu espaço muito bonito com o planejamento.